A comissão que elabora o projeto de implantação do campus da Universidade Federal do Sul da Bahia, em Peixeira de Freitas, se reuniu com a sociedade civil e representantes de instituições de ensino. O primeiro passo para a implantação da UFSA é a escolha do local para a construção do campus e dos cursos que a universidade vai oferecer. O evento serviu para explicar como é feita a escolha dos cursos e do local de construção do prédio. Primeiro, qual o perfil do campus, quais são os cursos, as áreas, etc. Ou seja, ouvirmos também a comunidade. No segundo momento, nós vamos também conversar com a prefeitura, o poder público local, para a escolha do local onde será o campus. Tem alguns requisitos importantes para a localização de um campus universitário. Segurança, iluminação, transporte, acesso fácil. Então, tem uma série de requisitos e vamos estabelecer um calendário com o poder público local, no sentido de já dar início às ações práticas para a implantação. A presidente da comissão pró-implantação falou das expectativas da população teixeirense que os cursos da UFSA sejam voltados à área da saúde. Nós vimos que uma das áreas que Teixeira já é referência para a nossa região do extremo sul é a área de saúde. Porque vários municípios circunvizinhos vêm para cá utilizando esses serviços. Nós já temos aqui, por exemplo, o IFE Baiano, que tem uma outra vocação para a área agrária, para a área das engenharias de florestas, etc. Nós temos a Uneb, que eu sou professora da Uneb, que tem vocação para a área de licenciatura, para a área de humanas. Então, para completar um pouco esse quadro, a gente pensou na área de ciências da saúde. Isso implica que seria extremamente importante e é isso que a gente vai pleitear junto a essa comissão.